Tira tudo, limpa tudo Cunha É que nós estamos O Brasil está precisando de muita bezeção mesmo Mas por enquanto Vamos por aqui mesmo, nós que eu vou fazer essa reza Quem me ensinou essa reza foi o Boldrin Que é uma reza importante Para tirar quebranto, uma olhada Ziquezira, olho gordo Todas essas pragas que a gente pega na rua Como? Incosto Incosto também Tem um pessoal aí de noite Eu vejo na televisão que chama Descarrego Mas é bem simples É só uma bezeçãozinha Não tem muita Aqui eu fiz um Eu pinguei aqui dentro Está vendo isso aqui? Extrato de Essas plantinhas que ajudam Alfazenas, sabe essas coisas Arruda, alequia Fumo de rolo Tem esse negócio que eu vou ter aqui Que eu vou fazer Vocês vão ver que depois Se alguém tiver que se sentir melhor Depois da bezeção É de sinal que estava realmente precisando É de sinal que eu vou ter aqui É de sinal que eu vou ter aqui É de sinal que eu vou ter aqui As plantinhas do mato É de sinal que eu vou ter aqui 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 O que é isso? Aplausos Aplausos Alô no índia a marca do mundo O povo que vem aí com o desador Vai curar nossas mães Santa Belônia aqui de Amazô Quem foi esse ponto? 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 Só quem ganhou Isso por todas 3 pontos Ele fica no Tecné Em 4 Em 4 Em 6 Em 5 Em 5 Em 5 Em 5 Em 5 Em 5 A CIDADE NO BRASIL